Alô, Tua Cítrico, alô, alô, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as últimas e as novidades, tudo do Fluminense para você e eu já quero deixar muito clara uma questão aqui que eu falei que hoje eu iria trazer o nome que eu acharia ideal, né, que eu achava ideal, eu vou trazer, tá, resolvi trazer esse nome, porém, entretanto, todavia, meus amigos, ver como é que é o futebol, né, com a demissão do Tite, até o nome que eu tinha para indicar para o Fluminense agora me deixou preocupado, né, mas eu vou te explicar, também vamos falar um pouquinho sobre a fala, né, do Mano Menezes, Mano Menezes não guardou para ninguém e deixou muito claro o que ele achou da atuação do Fluminense, ainda mais no primeiro tempo, né, e a gente vai comentar outras informações do Flusão também, beleza, vem comigo, tenho certeza que você vai gostar, sei que a gente está passando por esse momento horrível, né, mas as coisas vão melhorar, tá, pelo menos eu tenho fé que dentro do Fluminense ainda existem pessoas que pensam no Fluminense, agora, cabe ao presidente do Fluminense, sabe, a cobrar os jogadores, a comissão técnica, a comissão técnica interina, né, do Fluminense também, sabe por quê? Porque eu já quero começar o vídeo falando uma coisa muito séria para vocês, eu tenho uma preocupação muito grande com o que eu vi no jogo contra o Atlético Goianiense, eu sou da pessoa que analiso desempenho, eu não analiso ponto na tabela, se venceu ou se perdeu, não, eu analiso desempenho, e como desempenho, o Fluminense hoje deixa muito a desejar, e sem desempenho, a gente não sai lá de baixo, porque com desempenho que a gente vai conseguir as vitórias, e hoje o Fluminense não está desempenhando nada, tá, e isso me preocupa, quero primeiro já começar falando sobre a chegada do Fluminense, tá, no Rio de Janeiro, e foi uma chegada onde tinha seguranças, né, uma segurança ali meio reforçada, porque eu acredito que a diretoria acreditaria que parte da torcida iria ir lá cobrar, né, mas não foi o que aconteceu, né, porque a torcida está cansada, né, essa é a grande realidade, mas o Rafael Siqueira trouxe, ó, que no desembarque do Fluminense, com apenas um torcedor protestando, time de Mano Menezes e o presidente, é, Mário Bittencourt saíram pelo Salão Nobre do Galeão, e não passaram pelo Saguão, então aqui você já vê, que Mário, o presidente Mário já está se escondendo, meu amigo, já começou a se esconder, e é aqui que eu acho muita covardia com o torcedor, né, porque você tem um presidente que na hora de botar a cara, ele está se escondendo junto com o time, e um time, também, um time que não vem jogando nada, ontem, no jogo contra o Atlético Goianiense, eu falei, eu estava comentando aqui em casa, comentei com alguns amigos também, acho que comentei com vocês, né, também, que ontem, né, que o comportamento do time do Fluminense foi bizarro, o Fluminense entrou em campo como se fosse, sabe, quando você já conquistou, ponto que não tem como cair, mas também, não tem como você almejar algo maior no campeonato, então você fica ali no meio da tabela, sabe quando o jogador entra só para cumprir a tabela, então, ontem parecia isso, só que o Fluminense, meu amigo, está brigando para não cair, estranho, né, quando isso acontece, liga um alerta na minha cabeça, que tem alguma coisa errada, e a fala de Manu, ontem, também me alertou muito, sobre que existem situações muito erradas no Fluminense, cara, e olha só, então hoje esteve aqui, quem passou pelo Salgão foi o vice-presidente, Matheus Monteiro, esse aqui é leão, na hora de falar de influenciador, na hora de falar de jornalista, mas na hora de falar da torcida também, ó, né, então é isso, tem ele, Paulo Angione, né, que já é um senhor de idade, né, Paulo Angione já é um senhor de idade, então assim, meus amigos, a grande realidade, vamos ver o que vai acontecer, mas Mário Bittencourt, ontem, na chegada do Rio de Janeiro, meteu o pé, junto com o time, e não saiu pelo Salguão, tá, saiu lá pelo Salão Nobre do Galeão, né, para dar aquela fugida, muito triste, aí tu vai falar, ah, Thiago, mas pô, não tinha torcedor nenhum, não, tinha um torcedor protestando, e esse cara aí merece apoio, esse cara aí merece, porque como que a gente não vai protestar depois de uma partida tão ruim quanto foi o Atlético Goianiense, né, mas Mário dar aquela fugida é complicado, gente, se inscreva aqui no canal Hora do Fluxo, se você ainda não se inscreveu, mesmo que você parte do canal que não para de crescer, aproveita aí, ative o sininho Tricolor para todas as notificações, e assim você não vai perder nada, tá bom? Peço gentilmente também, para que você clique no Tricolike, não esqueça, o Tricolike é muito importante para ajudar o canal, e eu estou precisando, né, então ajuda aí, mas a gente não vai arredar o nosso pé, né? Vamos lá, gente, Mano Menezes, olha o que que Mano Menezes falou sobre a atuação do Fluminense. Acho que a gente está disputando menos o jogo, quando o jogo fica ruim, quando o jogo fica bom, aí você tem volume, daí você escolhe como você quer construir o seu jogo, nosso problema está sendo quando o jogo está ruim, quando nós temos menos bola porque estamos cometendo erros que não podemos cometer como equipe, é isso que nós precisamos resolver. Já falamos sobre isso no intervalo, hoje eu falei sobre isso com a equipe no intervalo, falei que os 30 minutos finais do primeiro tempo, ou talvez um pouquinho menos, não quero ser preciosista, é um jogo vergonhoso para uma equipe da nossa qualidade. Vergonhoso para uma equipe da nossa qualidade. Mano Menezes, deixa claro, eu falei no intervalo, falei com os jogadores, e agora ele está falando com a gente, com a mídia, ele está botando isso, meu amigo, na capa do jornal, que foi vergonhosa a atuação do Fluminense em partir do primeiro tempo. Ou por que isso aqui é preocupante, tá? Isso aqui é preocupante, porque a gente tem já o Mano Menezes externando o que ele... Vamos lá, o que eu acho disso aqui? É natural tipo de cobranças como atuação vergonhosa, fulana não jogou nada, tem que jogar mais, tem que lutar, tem que disputar essas coisas, essas cobranças serem feitas internamente. Por quê? Para que isso não dê nenhum tipo de atrito quando isso é divulgado na mídia. Então, existem cobranças fortíssimas de Fernando Diniz na época, que eu sei, que a galera sabe, que ele cobrou os deus pôr mesmo, e parará. Só que isso não é muito divulgado e não é legal que se divulgue, porque senão pode causar um atrito entre o treinador e os jogadores, né? Porque o que é de investiário é de investiário, pô. Por isso que eu falo que nem o presidente Mário Bittencourt tem que ficar no investiário de jogador, porque ali é um ambiente de jogador e treinador. Ali os caras são homens, pô. Os caras, um vai cobrar o outro ali, um é dedo na cara, e isso acontece, pô, isso acontece, gente. Mas é tudo, né, por um bem, é tudo ali cobrança, pô, é cobrança. Só que agora você tem o Mano Menezes, que ele confessa que falou isso pro elenco internamente, mas ele vai falar na mídia também, que falou. Sabe o que que mostra, na minha opinião? Que Mano já tá começando a tirar o corpo dele da reta. De tipo assim, ó, eu falei que foi vergonhoso, hein? Eu falei pra eles lá que foram vergonhosos. Atuação vergonhosa. Por quê? Porque, pra depois não falar, mas o Mano não faz nada, o Mano, não, ele já tá tentando mostrar pra gente, tipo, eu estou avisando que isso é estranho, que isso tá ruim, tá? Então, assim, não me cobre como se eu não tivesse feito, fazendo nada. Eu estou falando, e isso aqui é tão preocupante, porque o próprio Mano já sente que os jogadores também, e aqui, galera, é um monte de culpado, tá? O culpado não é só Mano, o culpado nunca foi só... Gente, o culpado não era só o Diniz. O culpado nunca foi só o Diniz. O culpado não é só o Mano. O culpado são os jogadores. O culpado é a diretoria. O culpado é planejamento. Entendeu? Não existe uma pessoa que... Sabe? É incapaz de uma pessoa apenas destruir todo um trabalho. Isso é impossível, né? Mas essa atitude de Mano já demonstra de tipo... Ó, eu tô avisando que é vergonhoso. Ó, eu tô falando pra vocês que eu disse lá. De tipo... Eu tô vendo o que tá acontecendo. E pro Mano tomar essa atitude, é porque o que ele vê não é nada bom. É que os jogadores já estão rendidos. Né? Como eu falei pra vocês no começo desse vídeo. Você vê o Fluminense atuando? Estão sim, ó. A sensação... Aí eu falo a sensação, tá? É que eles não estão nem aí. Se o Fluminense vai cair ou não. E uma coisa que a gente precisa pensar... E eu te convido a pensar comigo... Olha o que aconteceu com o Diniz. Diniz deixou o Fluminense... Né? Na situação que deixou no primeiro turno. E agora tá no Cruzeiro. O Cruzeiro tá lá em cima. Como aconteceu com o Diniz... Pode acontecer com os jogadores também. Hoje os caras estão aqui. Mas amanhã, gente... Eles não vão jogar a Série B pelo Fluminense. Caso o Fluminense caia, Deus me livre. Eles vão arrumar outros clubes assim como o Diniz arrumou. Mário não vai tá aqui no final do ano que vem. Vai pra CBF. Que parece que ele quer um carguinho lá. No fim... Quem sofre... Só quem sofre com o rebaixamento... É a instituição, coitado. Né? E a gente. Que é o torcedor. Porque a gente não vai abandonar. Então a grande realidade... É que... Existe algo muito errado dentro do Fluminense. E essa fala do Mano... Começa a externar isso pra gente. Precisamos ter cuidado. Porque... Dependendo do que acontecer agora... A gente não consegue sair da zona. Porque o que a gente vê... É um bando de jogador acomodado. Tá? Então é isso. Ah, Thiago. Demite o Mano. Faz o quê? Faz o quê? Hum? O que que faz? Será que se demitir o Mano vai resolver? Será que o problema é o Mano de novo? E olha que eu não sou a favor do Mano, não. Eu falei uma coisa e repito. Depois das atuações vergonhosas de Fluminense contra a Juventude... Que foi eliminada na Copa do Brasil... E contra... É... O Atlético Mineiro... Eu não quero o Mano do Fluminense. Não funciona, na minha opinião. Mas... Hoje... O que que tu vai fazer? Bom... 2025... 2025... Caso o Fluminense fique na Série A... Eu falei pra vocês que eu iria atrás de um treinador. Beleza? Eu vou mostrar pra vocês agora. Esse seria o meu treinador para 2025. Luiz Castro. Tá, pessoal? Gente... Luiz Castro é um treinador... Muito bom. Tá? Ele não é um cara retranqueiro. Já te adianto. Ele é um cara muito inteligente. Aí muita gente vai falar assim... Pô, Thiago, mas Luiz Castro, pô... Primeiro de tudo... Mário Bittencourt disse que não gosta de técnico estrangeiro. Recentemente ele mudou um pouco isso. E ele cita o próprio Luiz Castro... Como um grande treinador. Né? Então, assim... Eu já acho que Luiz Castro seria um treinador que o... Que o... Mário, pelo fato de já ter externado isso... Caberia. Né? E a gente tá falando de um cara que é muito eclético ao montar os seus times, né? Você tem um treinador muito inteligente... E muito eclético. E sem falar... Que ele é um cara que se dá muito bem com os jogadores, né? E eu acho que é isso que o Fluminense precisa. Mas é claro que o Fluminense não precisa só de Luiz Castro. Né? O Fluminense precisaria de toda uma reformulação pro ano de 2025. Né? É... Deixar alguns jogadores... De mais idade... Seguirem os seus caminhos... E o Fluminense investir. Pra isso também... Seria necessário o Fluminense virar SAF. Porque o salário do Castro lá na Arábia... Era cerca de 6 a 7 milhões de reais por mês. Calma. Não é isso que ele vai ganhar no Brasil. Ninguém paga isso no Brasil. Já no Brasil, no próprio Botafogo... Ele ganhava um pouco mais de 1 milhão e meio por mês. Né? É... Então, o que eu quero dizer pra vocês... Que não é impossível trazer Luiz Castro. Né? Mas é claro que precisaria de um grande investimento. Né? E a gente sabe que amanhã inicia o outubro. Né? Outubro é o mês que Mário Bittencourt prometeu. Que o Fluminense já estaria no mercado procurando um novo... É... Um novo investidor. Né? Um investidor. Né? Então, o que eu queria trazer pra vocês é isso. O nome que eu... Eu acho que seria sensacional pra gente. Sensacional era Luiz Castro, cara. Eu acho que é um nome pra você dar tempo. Deixar ele. Montar o elenco certinho pra ele jogar. E dar tempo pro cara. Porque ele já mostrou que ele consegue fazer muito no futebol brasileiro. Que ele consegue fazer muito. Agora... O que me incomoda agora é que Tite foi demitido hoje, né? E Tite sendo demitido hoje... Eu acharia um absurdo... Se o Flamengo não fosse... Tentar contratar o Luiz Castro. Porque ele é um cara muito bom. E a gente sabe que o nosso rival hoje tem uma condição financeira muito boa. Então, pra ele seria o mais fácil. Mas eu externo pra vocês... O meu interesse. Ano 2025 começando. Reformulação total. E o primeiro nome, na minha visão, do novo Fluminense... Seria Luiz Castro, tá? Apesar de um salário de mais de um milhão e meio. Mas se a gente... Pô... Se não der o salário do... Do Felipe Melo... A gente já paga quase esse um milhão e meio. E o salário do Felipe Melo é muito alto. Fora outros jogadores que têm salários muito altos também. E não entregam nada, tá? Então, meus queridos... Eu acho que o Luiz Castro... Seria o nosso nome pra 2025. Agora... Pra que 2025 a gente tenha um ano... A gente não pode cair. E pra não cair... A gente tem que pensar no agora. Não é? Meu Deus... Tô indo nessa, gente. Ei, gostaram do nome? Não gostaram? Comente. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Gente... O Fluminense está ali respirando por aparelhos. E a gente precisa cobrar. A gente precisa cobrar esses jogadores. A gente precisa cobrar essa diretoria. Não dá. Não dá pra aceitar. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. E tchau. E valeu, pessoal. Tchau, tchau.